Eu vou ao vivo agora com Israel Espíndola, porque o Israel atualiza a gente agora a respeito da pandemia na cidade. Vamos saber quantos novos casos de Covid registrados aqui em Três Lagoas. Israel Espíndola, infelizmente, os casos não são poucos, são muitos casos registrados aqui em Três Lagoas, inclusive com óbitos registrados, a cidade já registrando um número altíssimo de mortes pela Covid nesse início de 2022. Bom dia. Muito bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos. Pois é, Ana, 2022, janeiro e fevereiro, já foram registrados aí nesses dois primeiros meses do ano, 19 óbitos em decorrência da Covid-19. A gente sempre fala aqui de números, mas é bom ressaltar que são vidas, vidas de que familiares estão aí no pesar, né, chorando por conta dessa perda aí. E ontem no boletim epidemiológico que é divulgado diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, mais 200 novos casos foram confirmados aqui em Três Lagoas e três óbitos também foram registrados, viu, Ana? Bom, esses três óbitos tratam-se de um homem de 27 anos que tinha comorbidade, quadro de imunossupressão, o outro um homem de 45 anos de idade que possuía neoplasia e uma mulher de 84 anos que tinha hipertensão, diabetes e neoplasia. Então, são essas três vítimas, três lagoenses que perderam a guerra para a Covid-19. Dos três, apenas um estava com o esquema vacinal incompleto e um não tinha nenhuma dose. Aí fica o alerta para as pessoas ainda que lutam, né, com a Covid por conta da vacinação. É bom tomar a sua vacina, viu? Bom, já disse já então que foram 19 óbitos nesse ano de 2022, um triste número inclusive para a nossa cidade. E a taxa de ocupação nos leitos, viu, Ana? Principalmente na enfermaria pública é de 100%. Está lotada. Bom, e diante desses números a gente vai falar agora então da ocupação lá no Hospital Auxiliadora. Enfermaria pública, um caso suspeito e três confirmados. Uma pessoa aguardando o resultado do exame e três pessoas já confirmadas aí com a Covid-19. A enfermaria particular, não tem ninguém internado na enfermaria particular. UTI pública, duas pessoas suspeitas com a Covid-19 e oito casos confirmados. A UTI também está operando aí na sua ocupação total. Na Cacemes, a enfermaria, três pessoas confirmadas com a Covid-19. E na UTI, uma pessoa também está internada decorrência da Covid-19. E na UPA, quatro pessoas aguardam o resultado dos exames, são consideradas suspeitas. E quatro pessoas confirmadas para a Covid-19. Ana, então está aí os dados do boletim epidemiológico que são divulgados diariamente, que é divulgado diariamente pela Secretaria Municipal. E só para fechar aqui novamente, né, 200 casos foram confirmados ontem, na terça-feira aqui em Três Lagos, e mais três óbitos também foram registrados. Infelizmente, nesses dois primeiros meses, foram 19 vidas que se perderam por conta dessa doença. Ana. Então, vamos lá.